Música Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Os fariseus se incomodaram com aquele louvor Ao ver o povo ali cantar Jesus é Rei, Jesus é Rei Música Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Os fariseus pediram a Jesus, mande o povo calar Os fariseus pediram a Jesus, mande o povo calar Jesus lhe respondeu, se eles se calarem, até as pedras clamarão Jesus lhe respondeu, se eles se calarem, até as pedras clamarão Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Os fariseus deste tempo não nos calarão Jesus é Rei Jesus é Rei Jesus é Rei Jesus é o Bom Pastor Jesus é o caminho, a verdade e a vida Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Jesus lhe respondeu, se eles se calarem, até as pedras clamarão Jesus lhe respondeu, se eles se calarem, até as pedras clamarão Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Bendito é o Rei que veio em nome do Senhor Jesus é rei! Jesus é rei! E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu! Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo